Olá, eu sou Jidu Saldanha, muito obrigado por você estar aqui. Eu escolhi para o poema de Natal deste ano um poema da Rosiana Murray, mas também quero aproveitar para deixar uma mensagem de fim de ano, já que nós estamos chegando no limiar de 2023. 2022 foi um ano comum, como todos, e ao mesmo tempo um ano especial. Sim, especial porque os momentos de nossa vida, eles nunca se repetem, portanto, o que vivemos em 2022 nunca mais voltará. Será, portanto, no futuro, um ano de lembranças, como todos os anos que já passaram. E o que fica sempre é aquilo que nos marcou e que, com certeza, encherá o nosso coração de força, vontade, amor e capacidade para seguirmos em 2023 e também nos próximos anos que virão. Para mim, 2022 foi um ano marcante, mas não vou entrar em detalhes, apenas dizer que segui aprendendo e estou cheio de gás para o próximo ano e o próximo Natal que virá, tá bom? E, por falar, em Natal, eu vou declamar para vocês o poema da Rosiana Murray. Não deixe de dar seu like nesse vídeo e também comentar e recomendar para os seus amigos, tá bom? Quando você tiver um tempinho, dê uma navegadinha pelo meu canal e coloque suas impressões nos comentários, porque eu gosto de responder e respondo sempre um por um. Para o Natal, convém rearrumar o coração, buscar a noite mais escura, mais longínqua e estrelada, onde, na infância, tudo era assombro. Para o Natal, só o que couber no coração, as coisas mais etéreas, insubstanciais, o dom do amor, da amizade, que as linhas da mão se transformem em barco e nos ajude a atravessar a fronteira que nos separa do outro. Para o Natal, convém buscar a luz antes do seu nascimento e abraçar a vida. Bom, muito obrigado, um beijo e até o próximo Natal e o próximo ano. Beijos, eu sou Jidu Saldanha.